Muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Fala-se os conselheiros, alguém quer se manifestar? Francisco, Marcos, agradecemos a presença do João Verde, que será sempre bem-vinda ao conselho e a nossa... Boa tarde, o meu é apenas um convite, eu sou Márcia do Sindicato Rural de Campinas e nós vamos realizar no dia 22 de agosto o segundo encontro dos produtores rurais na antiga Cátia, agora é... não decorei o nome? Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, então a gente está estendendo um convite a todos os membros aqui do Pondema. Se a presidente permitir, eu posso só enviar o convite por e-mail e aí o Carlos poderia distribuir. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Francisco Augusto, eu sou representante dos produtores e moradores rurais de área de Pedra Branca, Campinas. Ontem na nossa região teve uma... a empresa Basalco, a pedreira Basalco, teve uma explosão de... de seis tambores de combustíveis, né? Então, assim, a comunidade ficou muito apreensiva, muito assustada, porque foi uma explosão muito forte, né? E os produtos que tinham dentro desses combustíveis, dentro desses tambores, acabou indo para um meio ambiente também, né? Então, assim, não sei se a gente poderia estar fazendo alguma coisa em relação a isso, se tem uma fiscalização, se é da CETESB ou se é da Secretaria do Verde, então, coloco aqui uma parte para que vejamos isso, tá? E mais uma outra propriedade rural também, recebi também o número de um protocolo em relação à movimentação de terra da empresa Cobrefer de Postes, né? Voltou a passar o número e gostaria que tivesse uma parte da Secretaria também para comunicar a gente como que está isso, se foi uma fiscalização lá, com o que que aconteceu, tá? 19 barra 1 barra 27905. 27905. E também na área rural de Pedra Branca, nós temos um projeto, já de desde 2004, protocolado, que é a construção do Centro Comunitário Empresarial Pedra Branca. Queria ver, assim, a possibilidade, porque já tivemos várias reuniões e dentro de uma dessas reuniões foi se comunicado a possibilidade de ver um TAC, através de um TAC, para a construção desse empreendimento. Só que esse TAC também acabou no nível à tona, então, assim, ficou a possibilidade de emenda parlamentar. Agora, além da emenda parlamentar, também poderíamos ver, através do PROAMB, que é uma necessidade para com os produtores rurais, de melhoria, de qualidade de vida, de produção, de escoamento das suas minhas e pequenas produções. Então, assim, queria ver essa possibilidade também junto ao PROAMB. Por enquanto, é isso. Obrigado. Obrigado. O PROAMB, então, vocês podem apresentar o projeto para o PROAMB. O Vicente Secretário Carlos pode até... Porque ele também é secretário da PROAMB. Então, ele pode indicar como vocês podem entrar com o projeto. Porque eu acho que tudo isso está através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, a Secretaria também de Desenvolvimento Econômico tem... Acho que poderia estar entrando em contato com a Secretaria do Verde para ter essa possibilidade do PROAMB estar nos frenteando através... Financiando, né? Financiando, sabe? Sim, isso aí é muito importante que vários projetos, que os projetos beneficiem todas as áreas de Campinas. Por favor, o Vicente Secretário, essa pedreira Basalto já é uma pedra no nosso sapato. E uma pedra de um tamanho incrível. Isso aí é essa... Só uma parte, doutora. Não é mais o Basalto lá, viu? Lá é o... É a sucessora da Basalto. É uma pedreira que explora o Basalto, mas é uma empresa sucessora. É importante para depois a gente não responder. Certo, sim. É, corretíssimo. É a sucessora da Basalto, que já é... Já é uma situação muito desagradável para aqui na região. Então, eu gostaria também que fosse apurar o que houve e o dano ambiental que ocorreu. Mais uma coisa. Antes do final da reunião. O que houve e o dano ambiental que ocorreu? O que houve e o dano ambiental que ocorreu? O que houve e o dano ambiental que ocorreu? Então, muito obrigada pela presença. Essa reunião foi realmente uma excelente reunião. Foi muito proveitosa. E parabéns à Secretaria que fez esse projeto de manejo da APA. Que realmente foi uma elaboração conscienciosa e muito bem feita. E, conselheiro Francisco, por favor, traga as novidades, os problemas da sua região e a conselheira Massa também. Porque precisamos saber o que está acontecendo dentro dessa cidade. E através de vocês é que ficamos sabendo.